Hora de mobilidade, 6 horas e 55 minutos, estamos aqui com a Sara Medeiros, ela já está ao vivo, já que estamos falando de trânsito. No próximo domingo, dia 8, será comemorado o Dia Internacional do PDS. Por causa disso, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, o SMTT, está realizando uma ação educativa em uma avenida da capital. E a Sara Medeiros vai contar pra gente onde é que está acontecendo essa ação. Bom dia, Sara, é com você as informações. Oi, Tamiris, bom dia. A gente está numa avenida bastante movimentada da capital, a avenida Antônio Eldória, que é aqui em frente ao mercado, aos mercados centrais da capital. Então a gente tem um fluxo muito grande de pessoas que vêm da região lá do Santo Antônio, Barra Industrial, da Barra dos Coqueiros e também quem está se deslocando do sentido praia para o centro. Foi o local escolhido pela SMTT pra intensificar essa ação de conscientização dos pedestres, porque a gente já vem acompanhando desde o início do ano, inclusive, essas ações educativas só estão sendo intensificadas. A gente está aqui com o Tiago Alcântara, que é o diretor de trânsito da SMTT. Tiago, mais uma ação e dessa vez pra celebrar, pra lembrar esse Dia Internacional do Pedestre, né? Então, é muito importante, até mesmo a ONU reconhece esse Dia Internacional do Pedestre e a ação tem um duplo objetivo. Tanto mostrar ao pedestre o caminho correto da travessia, que é na faixa de pedestre, que ele mostra a sua intenção de atravessar na faixa e também conscientizar os condutores a respeitarem o mais vulnerável no trânsito, que é o pedestre. Ou seja, dar a preferência ao pedestre, até porque todos os condutores, quando desembarcam do seu veículo, passam a ser pedestres. E as avenidas da capital, né, Tiago, hoje, elas são muito bem sinalizadas, com as faixas pintadas no chão. Então, assim, cabe a todos nós, motoristas, né, quando estamos com motoristas e também com pedestres, a respeitar, né? Então, é muito importante os condutores se colocarem no lugar do pedestre e se verem na situação de tentar atravessar uma via. Ou seja, estar atento, quando se aproxima da faixa de pedestre, reduzir a velocidade para poder dar preferência ao pedestre na faixa. Pois é, olha, uma situação até que a gente está passando agora, começou a chover também. Imaginem, quando está o fluxo de veículos grandes, aquele pedestre aguardando para poder atravessar, tomando chuva. Então, mais do que nunca, né, é lembrar dessa conscientização, desse respeito também ao próximo, a empatia que a gente tanto fala, né? Sim, o pedestre, ele tem que se dirigir à faixa e mostrar claramente a sua intenção de fazer a travessia, né? E atravessar de forma segura, sem pressa, sem correria, evitando, assim, causar acidentes. Ô, ô, Tiago, e vocês têm recebido também esse feedback, né, dos motoristas e dos pedestres? Gostam dessas ações, né? E tem esse caráter realmente educativo? A gente percebe que isso tem evoluído aqui na capital, né? As pessoas têm respeitado mais. Sim, a população em geral já observa, né, o índice de respeito às faixas de pedestres começa a aumentar. E isso é importante porque traz essa sensação de segurança no trânsito. E o pedestre consegue fazer uma travessia até mesmo nas grandes avenidas, sinalizando a sua intenção, fazendo o sinal de vida, levantando o polegar que quer fazer a travessia na faixa. E lembrando que vocês estão fazendo essas ações educativas, utilizando, né, o teatro, né, da SMTT de forma lúdica, mas respeitando também a questão dos protocolos de segurança, né, trazendo as faixas, trazendo de forma lúdica essas informações. Sim, desde o início da pandemia, que a educação para o trânsito da SMTT e o grupo de teatro CONES teve que se adaptar da mesma forma que toda a sociedade teve que mudar os hábitos e a forma de trabalho para se adaptar a essa nova realidade da pandemia. Então, passaram a utilizar cartazes e se comunicar de uma forma diferente com os condutores e com os pedestres, com os ciclistas em geral. A gente está até acompanhando ali, ó, nesse momento, um agente de transói, deu uma paradinha para que a moça atravessasse. E é assim, viu, Tamiris? É nesse clima de respeito, de empatia com o próximo, que a gente se despede desse primeiro link aqui do Balanço Geral. Vamos correr, se abrigar da chuva, porque está chovendo, a gente está levando chuva aqui, viu? Está ótimo. Mas tudo para levar informação, mesmo sacrifício levando chuva para quem está em casa. É com você, hein? Verdade. São os desafios da reportagem e a gente quer parabenizar essa equipe aí, corajosa, acordando cedinho, aí se colocando aí junto com a população, em meio ao trânsito, para trazer informação. Obrigada, Sara Medeiros, obrigada, imagens aí do Hudson Vicente, equipe do Alain Magalhães. Tentam aí proteger a Sara da chuva e a gente quer reforçar justamente isso, parar na faixa de pedestres. Em outros estados, isso já acontece com muito mais constância. Aqui em Sergipe, a gente precisa evoluir mais, a gente precisa ter mais sensibilidade e parar sempre em frente à faixa de pedestres, principalmente quando há pessoas ali aguardando sensibilidade, educação no trânsito. Que não seja necessário uma blitz como essa, mas que isso se torne um hábito para nós que estamos conduzindo o veículo.